Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Ontem, queridos, eu fui com meu esposo comprar esse instrumento aqui, ó. Faz tempo que eu queria comprar e ontem nós tivemos a oportunidade de comprar junto esse instrumento chamado ukulele ou ukulele, como alguns conhecem, não importa. O que importa é que quando eu estava tocando ele, hoje é a segunda vez que eu pego nesse instrumento para tocar, ainda não sei tocar direito, conheço um pouco de violão, mas esse instrumento aqui é completamente diferente do violão. E quando eu comecei a fazer algumas notas nele, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou meu coração. Enquanto eu ia fazendo as notas, eu percebi que eu estava errando bastante, porque é um novo desafio para a minha vida. Porque ainda não sei, na realidade só sei tocar três notas, estou aprendendo realmente. Mas é algo desafiador e os desafios são bons nas nossas vidas, o Espírito Santo falava comigo. Da mesma forma, é a família. O Senhor colocou pessoas incríveis dentro do teu lar. O Senhor colocou a tua esposa que é incrível. O Senhor colocou o teu esposo que é incrível. O Senhor colocou os teus filhos que são incríveis. O doutor Augusto Cury, ele tem uma frase que diz uma frase muito legal, vou ler aqui para vocês, que diz Uma pessoa inteligente aprende com os erros, mas uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. É uma frase muito interessante, muito legal. Mas infelizmente não é a realidade que muitos vivem. Bom seria a gente aprender olhando o erro dos outros e não trazer aquele sofrimento para as nossas vidas. Mas não é essa a realidade de muitos. Muitas vezes nós aprendemos é com nossos próprios erros mesmo. E que tal esse desafio na tua vida agora? Porque ao invés de ficar brigando por coisas bobas à toas, não rir mais? Não aproveitar mais o tempo que temos? Porque a nossa vida, queridos, ela é muito curta. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então aproveite o seu casamento, aproveite a sua família, aproveite os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, ministra isso no meu coração para falar para você. Que dentro do teu lar seja um pedacinho do céu. Evite brigas em nome de Jesus, que essa mudança comece em você. Não espere uma mudança na vida do seu cônjuge, porque nós não temos o poder para isso. O poder que nós temos é de mudar a nós mesmos. E seja feliz em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de agora o seu lar será um pedacinho do céu. Aprenda com seus erros então e não cometa mais. Procure não entristecer um ao outro. Você sabia que o teu ministério começa dentro do teu lar? A tua família? Você sabia que quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai querer conta disso? Sabia disso? Então faça do teu lar um pedacinho do céu. Sejam felizes. Sejam felizes. Vamos, ao invés de nos entristecer mais, rir mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E que a sua vida, que a sua família, que o seu lar seja um lindo acorde, uma linda canção. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?